A divisão de narcóticos da Polícia Civil prendeu um jovem que seria responsável pelo abastecimento de vários traficantes na região. Vamos ver. Ricardo Veloso Macari dos Santos, de 20 anos, morava em Mandaguari e teria mudado para o Jardim Bertioga, em Maringá, porque queria aumentar as vendas de entorpecentes. As informações iniciais seriam que ele estaria comercializando drogas também em Mandaguari, devido ao fato de Mandaguari ser uma cidade menor, caso ele continuasse comercializando drogas naquela cidade, chamaria a atenção da polícia local. O tipo pelo qual ele optou por mudar para Maringá, alugou essa residência ali no Jardim Bertioga, exclusivamente para armazenar as drogas que eram comercializadas por ele, bem como para revendê-las. Mas, todavia, devido ao bom trabalho, nós conseguimos identificar essa residência. Na data de hoje foi cumprido esse mandato de busca. Importante assaltar ainda que, conforme vocês podem notar, ele anotava parte das vendas que eram realizadas por eles num caderno. Um caderno esse que servia como contabilidade para ele cobrar os clientes posteriormente, caso houvesse dívida. A polícia apreendeu com o jovem 480 gramas de crack e 215 gramas de cocaína, além de quase 10 mil embalagens para comercialização da droga. Em grandes investigações, nós constatamos que ele comercializava grandes quantidades de drogas em Maringá região, aproximadamente 1,5 kg de crack e cocaína estavam sendo comercializados por eles por semana, sendo que com essa apreensão, como essa droga não vai ser colocada em circulação, vários usuários e outros traficantes deixarão de usá-las. Obrigado.